O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Jet Set. Oferecimento. No Natal de O Boticário, a vida é linda. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex, o melhor colchão do Brasil. Feito em Curitiba. Novo Renault Logan. Acredite, é o Logan. Bourbon Hotels e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelys Trattoria. Olá, boa noite Curitiba. Boa noite Paraná. Olha, o Jet Set está começando e nessa reta final de 2013, a gente tem vários eventos importantes para mostrar. Como sempre, o programa está cheio de assuntos bacanas, com muita informação e gente interessante. Vamos começar com o jantar da ADM Paraná para apresentar o perfil imobiliário 2013 de Curitiba. O evento foi no último dia 5 no Castelo do Batel. Confiram. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto